Um episódio aqui da nossa maravilhosa campanha de Academia School Simulator Estamos no segundo dia letivo aqui, vou inclusive soltar aqui galera Eu quero comentar algumas coisas que eu fiz aqui com vocês, ó Os anos levaram bronco 100 vezes, é, mais um achievement aí pra gente né galera Galera, é o seguinte tá, eu tava mexendo um pouquinho no roteamento aqui Da limpeza, tá, a limpeza não tá ideal, em particular aqui ainda falta um pouquinho, tá vendo Só que aqui na cozinha eu reparei que não tínhamos limpeza pra cá, tá Então acabamos fazendo isso, ó, crap já Então pera aí, a gente já vai ver isso Ah, e outra coisa que nós não tínhamos limpeza também seriam nos corredores aqui galera Nas entradas, isso deixava a escola bem feia, tá Então isso a gente também já tá organizando Então tem esse cara aqui que tá suspeito Geralmente eles entram de dois, tá Geralmente eles entram de dois Ah, não tô conseguindo ver o outro, talvez veio só de um Mas geralmente entram de dois, tá Vamos ver, o cara foi lá, expulsou o outro, tranquilo Aparentemente tá sossegado Uma das coisas que eu deveria tá prestando atenção também É que aqui também tá precisando de limpeza, tá vendo galera Então pera aí, vamos no roteamento aqui Ah, em particular né Ah, vamos editar Ah, não adicionar, editar a rota Ah, esse cara aqui deveria tá dando uma entrada até aqui ó Pronto Aqui já é o suficiente pra garantir limpeza aqui E limpeza aqui, eu acho, tá Ah, eu queria saber como que se cria mais um quadradinho, né Eu queria saber como que se cria Porque daí eu ia criar um ponto aqui Ah, e daí outro ponto pra cá Mas aparentemente não dá, só dá pra editar arrastando Mas ok, deixa assim então Tô feliz com essa rota aí Deixa as coisas acontecerem E galera, a outra coisa que me chamou a atenção Que eu já comentei isso pra vocês, né Somente com dois professores estamos conseguindo atender três salas Eu achei bem bizarro até isso Mas aparentemente muito bem Obrigado, né Lado bom Estudante foi disciplinado com o conselhamento Legal Gazeteiro pre... Ah Gazeteiro pego Vamos aqui na parte da desordem E vamos atribuir a galera aqui que não está atribuída Adoraria colocar no aconselhamento Aparentemente não rola Talvez eu tenha que abrir mais sala de aconselhamento Porque a coisa está bem complicada aqui ultimamente Ninguém de satisfação Ninguém está infeliz Então tranquilo O único problema que eu tive aqui Foi que no primeiro dia No primeiro dia letivo Nossos melhores professores não estavam disponíveis Então a galera estava tendo aula Em alguns momentos ali Até sem ninguém lá dentro Eu estava me preocupando um pouquinho Mas tranquilo Acho que isso aqui já está agora sossegado O que eu vou fazer aqui, galera? Meu Deus Meu Deus do céu Quantos valentões O negócio da desordem aqui está reinando Deixa eu ver a Gazeteiro Está correto ali em teoria Vamos ver Deixa eu fazer outra coisa aqui, galera Que eu queria mostrar para vocês Aqui nas áreas Vamos editar as áreas E eu quero colocar Eu acho que essa sala aqui Ela não é detenção Vamos colocar ela como detenção também E talvez Acho que só Porque essa aqui é Vamos colocar essa aqui também Como detenção Pronto Alguém suspeito de novo Fala sério Meu Deus do céu Dá para parar de encher o saco Embora Mais um fumante ali Tranquilo, galera Eu sinceramente acho Que as coisas estão sendo mantidas aqui Minimamente em ordem agora A satisfação ali está tranquilo Eu não vejo ninguém Aqui já tem um tempo Uma coisa que falta É colocar o pessoal aqui Para fazer as rotas O pessoal da construção aqui Para fazer rota aqui Eventualmente eu vou contratar mais pessoas aqui Da construção Por enquanto está Ok De novo Vai estar zoando Aí o cara está zoando Cadê esse cara? Oh Deus do céu Vai embora Caso não para Galera Eu vou fazer aquele corte aqui Assim que acontecer alguma coisa mais interessante Eu volto com vocês Galera Eu tinha me esquecido A gente tem que pesquisar arte liberal aqui É verdade Vamos lá Vamos pesquisar isso de uma vez por todas Arte liberal Salvo engano está por aqui Perfeito Olha o guarda Eu não tenho grana Tá bom No próximo dia a gente vai pesquisar Isso porque faz parte do nosso objetivo Aqui tá galera Beleza galera Com a grana que entrou agora Nós vamos automaticamente pesquisar arte liberal Porque faz parte da nossa pesquisa Eu ainda não sei onde nós vamos colocar essa sala Não Poderia colocar uma sala aqui Crescer para cá Aqui eu estou tentando reservar mais para a área de escritórios Tudo mais Eu poderia colocar uma sala maior aqui Por exemplo aqui Por exemplo aqui ser meio que um endgame Para esse corredor aqui Colocar uma sala maior aqui de audiovisual Contudo aqui também tem mais sala de funcionários Coisas desse tipo Então de repente eu não gostaria de misturar também Eu posso fazer para cá Ou mesmo colocá-la aqui desse lado O que vai rolar galera Eu vou ficar de olho aqui por enquanto Problema com bullying para variar Eu vou ficar de olho nisso aqui Para ver se está entrando alguém que nós não queremos que entrasse aqui E é isso Galera Eu estava olhando aqui nos relatórios Na parte da satisfação Não consegui pegar comida Já tem sete reclamações Então isso aqui está ficando um pouquinho complicado Para mim eu preciso expandir essa cantina E eu tenho algumas opções Eu posso continuar expandindo ela para o fundo Isso está ok Ou eu posso aproveitar esse espaço aqui Já que eu fiz a ala comum aqui Bom, a maneira que eu acho que fica feio Seria expandir ela aqui um pouco mais para o fundo Ou até mesmo criar uma outra cantina em algum outro lugar Nós não temos grana para isso Mas eu preciso começar a pensar A projetar isso aqui De repente uma outra cantina nessa área aqui Para atender uma galera que vem desse lado aqui Não seja uma má ideia De repente a gente faça uma corrida desse tipo O problema é que eu também não estou concentrando Por exemplo, primeiro anos aqui Segundo anos aqui Terceiro anos aqui Quarto anos nessa região Porque querendo ou não Quando você faz essa concentração Você pode colocar todo mundo Num mesmo horário Que come no mesmo horário Para sair de uma mesma região E ir para uma mesma região Então tem isso aqui para a gente observar De qualquer forma nós precisamos de grana Eu vou deixar essa grana aí acontecer Para que a gente consiga fazer qualquer coisa aqui Seja reformular isso aqui aumentando o tamanho dela Ou seja, ainda colocando um outro lugar aqui Evento Yes, boa Vamos lá, vamos aceitar o evento E aí? Não pode mais deixar funcionar essa área assim Ele pode ser extremista Mas é o melhor cozinheiro que você tem 50% disso aqui A gente vai expulsar uma pessoa Ou perder uma pessoa Tá bom Vamos expulsar um aluno Acho que isso aqui não é bom para a média final A gente ganhou o coisa ali O cozinheiro ficou feliz Será que a gente precisa de mais cozinheiros também? Eu sinceramente não sei Eu não sei a quantidade de cozinheiros necessárias Para preparar comida para essa quantidade de pessoas Sinceramente não Arte liberal pesquisada de uma vez por todas O que é isso? Onde aprender? Desbloqueio laboratório de ciências Ah, tudo bem Vou ler para laboratórios Outra coisa que eventualmente nós vamos querer fazer Um Operadores mais rápidos Aumenta a velocidade de movimento em 50% Cara, eu gosto disso aqui, hein? Vamos pesquisar isso aqui? Não estamos fazendo nada Já pega aí logo Pronto Deixa as coisas acontecerem Vamos juntar uma grana para expandir nossas cantinas E é isso Beleza, galera Olha só o que eu fiz aqui Eu ampliei um pouquinho aqui Os locais de pegar prato E de pegar comida aqui Bem como eu ampliei a nossa cozinha Para a gente ter mais comida aqui Sendo preparada ao mesmo tempo Por enquanto eu só tenho dois cozinheiros Talvez eu contrate mais depois Certo? Outra coisa que eu fiz Foi projetar uma grande parte aqui Da nossa escola agora O que eu estava pensando, galera? O espaço em comum aqui Vou mandar consertar essas coisas aqui Antes que dê problema O que acontece? Eu vi em alguns relatórios Tinha uma pessoa falando que Aqui não era tão legal Como deveria ser Certo? Então eu acho que vou ampliar Esse espaço comum Para esse espaçozinho aqui Tudo bem Tem o banheiro aqui e tudo mais Mas eu acho que não atrapalha tanto Vamos ampliar para cá Cara, deixa eu fazer isso aqui Da desordem, né? Que o negócio está feio aqui Deixa eu colocar todo mundo Porque a gente tem que recuperar esses caras Aqui vão ser mais salas Então aqui eu tenho mais um conjunto de salas Dois conjuntos de salas Está vendo? Mais dois conjuntos de salas aqui Ainda dá para ampliar para esse lado Só que aqui também eu vou fazer Um outro grande complexo de cantina De cantina mesmo Então aqui vai ser a cozinha Aqui vai ser outro grande complexo de cantina E aqui, galera Eu posso também ampliar mais salas desse lado Dessa forma Todo mundo aqui da parte de cima Pode almoçar aqui Bem como todo mundo aqui da parte de baixo Pode almoçar aqui Provavelmente eu vou ter que dividir um pouquinho mais Porque essa cantina aqui Não é nem de perto tão grande quanto essa Certo? Para isso a gente precisa de grana Tá, galera? Para isso a gente precisa de grana Uma das coisas que nós precisamos fazer aqui É justamente construir a sala de artes E eu estava pensando aqui, galera A sala de artes Nós vamos fazer ela desse lado aqui Então eu já tenho espaço para dois laboratórios Aqui é um, aqui é outro Precisa de mais Não é só esses dois Mas eu já estava pensando aqui Que seria legal, tá? A gente começar a planejar Essas coisas aqui Começar a, de fato Construir essa Esses laboratórios aqui Vamos fazer eles aqui Salvo engano Eles até pedem que Seja maior o negócio Mas eu acho que aqui vai dar Vamos ver É de pedra Para que dê, tá? Eu confesso que eu não sei Área Deixa eu ver aqui Sala de música Eu não sei se isso aqui Vai ser o suficiente Vou ser muito sincero Cadeira, lousa, interior Etc, etc, etc Então O interior está feito, né? Mas isso não é o suficiente Vamos construir aqui também Que ficou faltando a Como é o nome, galera? Porta É o nome mesmo Daquele negócio que a gente usa Para abrir as coisas Porta Pronto, é isso E além disso, galera Vamos aqui nos objetos E vamos Que é sala de música Eles chamam Sala de Ah, tem sala audiovisual Tem outras coisas aqui Que nós temos que construir Mais para frente, tá? Sala de música Que você precisa Lousa, cadeira, armário Vou colocar uma lousa Aqui Eu acho que aqui A cadeira precisa De pelo menos cinco Vou colocar elas aqui Assim Tipo a lousa Acho que fica legal Um pianinho aqui do lado Perfeito E um armáriozinho Aqui do lado Piano, certo? Perfeito Ok Acho que isso aqui É o suficiente E também nós devemos Nós precisamos Recolocar O piso Que é Qual é o nome? Ladrilho de concreto A gente vai subir Isso aqui Até Aqui na entrada Desse negócio Tá? Isso aqui Economizando o máximo possível Para cumprir A nossa missão Aqui, né? Isso aqui é o laboratóriozinho Isso aqui eventualmente Vai virar sala de aula Enfim, né? Já planejei tudo aqui Bonitinho Deixar tudo arrumadinho Legal Vamos aqui nos relatórios Rapidinho Vamos ver se Já tem mais pessoas aqui Cara É o tempo todo Com valetões É o tempo inteiro Com pessoas fumando Enfim, né? Tá feio Né? Eu acho que a nossa limpeza Melhorou demais, galera Para ser muito sincero, tá? Eu acho que vai dar bom Isso aqui Ah Faltou um pequeno detalhe Aqui, né, galera? Um pequeno grande detalhe Aqui Construir Colocar um piso da hora Aqui, um piso bonito Tijolo Tijolo seria legal, né? Mas não Tijolo eu vou usar Para um piso lá fora Piso de taco Porque O piso de taco Ele Musicalmente É melhor, tá? Musicalmente Ele é melhor Do que Geralmente os outros pisos Vamos fazer isso aqui A galera está passando por ali Não sei porquê Não sei como E outra coisa que eu quero fazer aqui Eventualmente É destruir Demolir Essa Espera aí Vamos vender a parede de pedra Vender a parede de pedra Passou mais um dia Dia passado com sucesso E agora eu quero vender Essa parede de pedra aqui Perfeito Senão eu ia deletar Tudo que estava embaixo Não é o meu Meu objetivo, né? Ele só tem que terminar A sala de De música Que vai ficar legal Aqui dá um bônusinho Para arte Salvo engano, tá? Bem interessante Inclusive Eu consigo editar Isso aqui Ah, galera A gente não tem a biblioteca ainda, né? Uau Eu não fiz a biblioteca Tudo bem Eu quero ampliar Isso aqui Isso aqui Tudo bem A gente precisa da biblioteca, galera Eu esqueci de ver Esse pequeno grande detalhe Hum Biblioteca ficaria bem legal Nesse espaço Aqui Nesse espaço A gente daria uma baita biblioteca Onde foi pego Tal Sinceramente Aqui eu quero fazer Outros complexos De salas De aulas Talvez a gente faça A biblioteca aqui Utilizando algum espaço Maior aqui I don't know I don't know Vamos pensar nisso depois O fato é Que esse espaço comum Eu quero ampliar Para cá Eu quero que o espaço comum Seja o central Das coisas aqui Vários pilantras aqui, galera Um de cá E outro de cá Tá foda, viu? Já expulsei eles E quando começa É infinito Vou até ficar de olho aqui Porque com certeza Vai aparecer mais Galera Só mostrar aqui Para vocês De fato, tá? Depois que eu melhorei A cantina lá Ampliei ela um pouquinho Coloquei mais Equipamento Na cozinha E na cantina Ninguém mais reclamou Bem interessante Isso, gostei Galera Mais um eventozinho Aqui acontecendo Vamos lá Vamos aceitar ele Vamos ver o que vai rolar Seu dinheiro está acabando E um apostador duvidoso Te aborda com uma oferta Ele vai me fazer 250 Com 50% de chance De ganhar 500 mil 2 mil 5 mil 10 mil Tudo com 50% de chance Bom Eu não gosto muito Dessas apostas Isso aqui vai me dar Basicamente dinheiro Então Não vou apostar Alto não Galera Isso aqui é um projeto Tá? Eu estou ampliando Aqui a área comum Eu estou achando Que ficou bem bacana Tem uma área comum Aqui na frente Uma área comum Aqui atrás Aqui no meio Eu vou colocar Algumas vendas Machines Ou coisas desse tipo Depois O fato é Eu quero ampliar Aqui galera A área comum Tem um espaço comum Vamos ampliar ele Para cá Agora ficou um espaço Comum bem maior Bem interessante Bem legal Bem divertido Beleza galera Agora tem espaço comum Aqui bem grande Eu poderia fazer Alguma coisa Nesse meio Na verdade Não é uma ideia Tão ruim não Dá para fazer Alguma coisa Será que Só um gramado Aqui no meio Para ser tipo O lugar que a galera Vai brincar Alguma coisa desse tipo Talvez galera Talvez valesse a pena Fazer alguma coisa Nesse sentido Vamos ver aqui Na desordem de novo Cara nós estamos Bem em desordem Para ser muito sincero Acho que a gente Está tratando Até rapidamente Dessa Dos nossos problemas De desordem aqui Gostei do espaço comum Agora A cantina nunca mais Foi um problema Para a gente galera Olha só Relatórios Satisfação Está vendo Só foi aumentar Aqui os lugares Eles pegarem comida E coisas desse tipo Mas sinceramente Se nós formos ampliar A quantidade de salas Que nós temos Aqui agora Meio que Colocar mais Dois sets E salas Aqui Provavelmente Eu tenho que construir Uma mega cantina Aqui também Deixa eu fazer Uma coisa Aqui Está me incomodando Um pouco Concreto Fazer mais um pouquinho De ladrilhos Aqui Porque eventualmente Nós vamos precisar Mesmo Então só vamos Ampliar ali O necessário Tranquilo Né galera Bacana Vamos continuar Aqui Eu vou tentar Levar vocês Até o final Deste Deste ano Há uma competição Nacional Para encontrar O melhor professor De línguas De todo jeito Eu vou gastar mil Só que eu posso Inscrever um cara Mais ou menos Um cara Médio Um cara excelente Como eu tenho Um bom professor De línguas Olha os frutos Aqui da Especialização Vamos inscrever Um cara muito bom E aí Três mil Na conta do pai Boa Galera é o seguinte Eu andei trabalhando Aqui um pouquinho Não sei se eu já Mostrei isso aqui Para vocês Acho que não Eu reformulei Aqui também Um espaço comum Mexi em mais Algumas coisas Aqui e tal Agora está bem Do meu agrado Inclusive tem Algumas coisas Aqui que eu tenho Que arrumar Eu fiquei tão Interestido Aqui para cima Galera Que eu acabei Me esquecendo Que eu preciso Criar rotas Aqui nessa parte Em cima Enfim E eu também Criei aqui A sala de artes A sala de música O que vai dar Um belo bônus Aqui para a gente Foi meio complicado Eu tive que estender O corredor Aqui e tudo mais Gastei uma bela Grana nisso aqui A gente estava com Bastante dinheiro Aqui até acumulado Só que eu estou bem feliz Com o que a gente tem Aqui agora Bem feliz mesmo Tem um armariozinho Aqui de ar Está vendo a galera Aqui tocando música Eu fiquei bem Interessado Bem feliz Com o resultado Aqui Eu só esqueci De trocar O piso Aqui galera Cadê Isso aqui Amor de Deus Troca ali Que está me dando coisa Ver aquele piso errado Obrigado Agora sim Essa linha de artes Está mais bonita Do que nunca Eu gosto muito Do espaço comum Que nós temos E outra coisa Que é interessante Lembrar aqui De mostrar para vocês É o seguinte Não tem ninguém feliz Então isso aqui Provavelmente Vai nos dar Bons resultados Deixa eu até ver Como é que a gente está Em matéria de história No geral a gente está bem Ciências Etc No geral Nós estamos muito bem Obrigado Poderia ser melhor Sim Poderia Poderia ser melhor Então está excelente Poderia ser melhor Mas nós estamos Treinando os demais Professores E provavelmente Nós vamos ter Ótimos resultados Ainda no outro ano E aqui nós já temos O que seria Um padrão Para uma nova Para novas salas E tudo mais Nossa nova cantina Acho que eu falei Isso aqui para vocês Um pouquinho Esse lugar aqui É alguma coisa É alguma coisa que eu tinha Que colocar aqui Confesso que eu esqueci O que é Enfim Estamos indo muito bem Obrigado Eventualmente vou colocar Uma porta aqui Repara que eu deixei Um caminhozinho Igual aqui Eventualmente vou colocar Uma porta Para a galera Que sair desse lado Também conseguir Entrar aqui No espaço comum Ou sair do espaço comum E conseguir vir para cá Por esse corredor Esse corredor aqui Está um pouquinho pequeno Não agrada tanto Deveria ter feito ele Um pouquinho maior Ainda dá tempo Mas eu quis seguir O padrão aqui Porque esse corredor Aqui é de dois Está vendo Mas esse corredor Aqui deveria ser De três espaços Enfim As coisas estão Indo devagarzinho Aqui Mais um dia letivo Para trazer a gente Para o nono dia letivo Aqui Está vendo Né galera Se a escola For atingindo Por um terremoto Ligue para um serviço De emergência Evite mais danos 100% de chance De 30 objetos aleatórios Se quebrarem 20 Antes de se machucarem Ou 80% de chance Menos 80% de prestígio 40 objetos aleatórios Se quebrarem 30 estudantes Se machucarem Muito ruim Né Muito ruim Vamos gastar a grana Vai dar ruim galera Caramba Vai dar ruim Ah Tá bom Milagre não aconteceu nada Tá bom Valeu a pena Os 5 mil 5 mil por 80 de prestígio Basicamente Mas O dinheiro que eu estava Juntando aqui Zerou galera Tá bom Vamos lá Let's go Galera Olha só Ah Os nossos professores Acabaram de treinar De terminar o treinamento Isso é muito legal Para a gente Vamos revisar aqui Ah Artes ganhou chato Chato não é legal Mas tudo bem Ah Continua aqui Você Vamos revisar Você ganhou muito chato Também não é legal Mas tá bom Tá bom Os trades que a galera Está ganhando Não está dos melhores Engraçado Aumenta a diversão Beleza Tranquilo Esse cara Que ganhou o que Muito rigoroso Muito rigoroso Tá bom Não é legal também Muito rigoroso Não é ruim Não é legal Ah E agora Muito rigoroso Aumenta a disciplina Esse aqui é muito rigoroso Que diminui a energia Tá bom Vamos revisar Isso aqui Legal Então Essa professora aqui É a nova professora De ciências Vamos colocá-la aqui Tranquilo Essa professora aqui É a nova professora De história Vamos colocá-la lá Tranquilo Esse professor aqui É o professor De educação física Vamos atribuir ele lá Fechou Esse professor aqui Também é educação física Beleza Tenho dois professores De educação física agora Não me pergunte por que E essa professora aqui Também é de artes Então nós temos uma terceira professora Para artes aqui Legal Então eu basicamente Tenho três professores Em quase tudo aqui Tirando a educação física Que eu tenho quatro Talvez eu pudesse Até inclusive Demitir alguém aqui Talvez faça sentido Para a gente De repente a gente Demite alguém aqui Eventualmente O fato é que eu posso Contratar agora Novamente Línguas e matemática Bem legal Então galera A gente tem bastante Professores aí Professores de qualidade Professores que Vão Vão trazer Aqui bons resultados Para a gente Lado bom Inclusive Deixa eu até fazer isso Já deveria fazer isso Agora Aproveitar que eu tenho A grana ali Um departamento aqui Aqui Educação física Eu posso pegar Qualquer um desses caras E treinar Esse cara aqui O Breno Vamos treinar ele Galera Deixa eu subir ele Subimos ele Vamos mandar ele treinar Treina lá Por Ah não consigo treinar Mais do que um dia Tá bom Então deixa pra lá Volta ele E no início do próximo ano letivo Nós fazemos o treinamento Correto Tá Mais um evento Galera Será que vai vir coisa boa agora Aceitar Adoraria gastar os mil Aqui pra ganhar Cinco de prestígio Mas Ok Aqui que tá rolando Um jogo bastante violento Foi lançado E os pais Seus estudantes Existem que você Repreenda esse tipo de jogo Na sua escola Tá bom né Isso aqui vai dar Mais cinquenta de diversão Isso aqui Um estudante vai virar Bagunçeno São esses dez de prestígio Aqui Tá E infelizmente Um estudante virou Bagunçeno Não é a pior coisa do mundo O cara virar Bagunçeno não Bagunçeno Consegue lidar Com uma certa facilidade Galera Último dia letivo Aqui terminando Tá Uma das coisas Que eu não mostrei Pra vocês ainda É que nós pesquisamos Aqui Vigias mais rápidos Expulsão de pilantras Cara Tava dando muito pilantra Muito pilantra As vezes entrava um Eu expulsava ele E dava notícia Eu não sabia se tinha chegado O outro mesmo Ou se a notícia Era do anterior Enfim Não tava virando Tá Então eu decidi Gastar uma grana Aqui sim Investi uma grana Aqui em dois mil E três mil Pra expulsar esses pilantras Não tem mais problemas Disso Qual que é o problema Galera Nós não conseguimos Devido ao terremoto Devido às outras coisas Aqui né Que foram acontecendo Nós não temos A grana necessária Que eu queria ter Pra ampliar Nossas salas Aqui Eu não sei se a gente Vai ter esse dinheiro A não ser que nós Fiquemos muito bem colocado Na classificação Do final do ano Aqui Tomara que a gente Fique muito bem colocado E a gente ficar Eu vou ficar bem feliz Vai dar pra construir Pelo menos mais uma sala Colocar mais vinte alunos Ali de carga da turma Isso me agrada Mas galera Mas 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 O que eu tenho Pra dizer pra vocês É o seguinte Encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu vou realocar Eu vou começar A concentrar Pessoas Da mesma turma Em uma certa Região Nós vamos começar A fazer a concentração Aqui de turmas Por que eu vou fazer isso Bom Vai ficar mais fácil Depois pra controlar Recreio E coisas desse tipo Certas regiões Vão ser mais afetadas Do que outras Ao mesmo tempo Vocês vão entender Mais ou menos Quando eu estiver fazendo aqui Eu vou tentar explicar melhor Essa ideia Pra vocês Mas realmente Me parece O melhor Min Max Que dá pra fazer Nossa escola Não está maravilhosa Eu construí Ela tá Tá meio zoada Foi crescendo De qualquer jeito Meio zoada Tudo mais Mas Assim No final das contas Nós encaixamos Ficou Ficou decente Ficou decente Aqui Salas Laboratórios Etc Tem mais laboratórios Pra gente construir Tem mais outras coisas Pra gente construir Mas vamos devagarzinho Aqui Tá bom Espero que tenham gostado De verdade Aquele abraço Do Aca Se gostaram Deixem aqui Nos comentários Tá E dependendo Eu trago mais um episódio Pra vocês Bom Abração do Aca Até mais Tchau Tchau